Os relatos de constrangimentos não são poucos. Olhou minha mochila toda, olhou meu celular para saber se eu realmente trabalhava na Uber. Mesmo no aplicativo, tem na minha foto. Isso é um constrangimento bastante para um profissional, um pai de família. Pablo trabalha como entregador há um ano, mas já passou por situações constrangedoras. Ele era promotor de justiça, eu falei que não ia subir. Ele pegou e falou que se eu não subisse, ia acontecer alguma coisa comigo, não sei o que. Aí o porteiro, por ter medo, falou, ei, mas sobe e tal, não sei o que. Ele é promotor de justiça, não sei o que. Ei, irmão, não sou obrigado. O aplicativo indica que não é para eu me subir. Aí ele veio na janela dali mesmo, já começou a me xingar. A gente trocou um xingamento e pronto, e desceu todo o bichão. Aí o cara mal que eu, botou uma banca lá, mas aí depois ele se ligou que eu não ia subir nada. E ele quis me agredir, mas no final ocorreu tudo bem. Desde julho, a lei municipal diz que os entregadores não são obrigados a subirem nos apartamentos para entregar encomendas. O consumidor que faz esse pedido de delivery, ele não pode mais exigir que esses entregadores adentrem ali nas áreas comuns do condomínio para estar fazendo essas entregas, certo? Então essas entregas, elas podem ser deixadas ali na portaria, tá? E aí fica a cargo ali do condomínio descer para estar pegando essas entregas junto à portaria. Por decisões de assembleia, alguns condomínios na realidade já haviam trazido esses temas, tá? Até mesmo por uma questão de segurança dos condomínios. Então o que era que os condomínios já haviam acordado ali, muitas vezes, pelas decisões assembleares? Que o condomínio que precise, né, da entrada desse entregador de água, de gás, que é um material mais pesado, ele desça até a portaria para estar fazendo o acompanhamento, tá, dessas entregas até a sua unidade. Já esse entregador trabalha há 20 anos na profissão e diz que sobe para entregar a mercadoria apenas se o cliente tiver alguma deficiência. Já sabe que a pessoa já é cliente, né, da loja, a gente sobe. Pelo menos eu subo, né? No último fim de semana, um morador de um condomínio brigou com o porteiro após o funcionário não permitir a entrada do entregador de aplicativo. O caso aconteceu por volta de 4 horas da manhã e trouxe um questionamento. Essa proibição deve partir de quem? A lei, ela não especificou nenhum tipo de horário. A exceção que a lei vem trazendo é nos casos de deficiência, a pessoa, o condomínio, que tiver algum tipo de deficiência ou alguma mobilidade reduzida. Aí, nesse caso, sim, ele pode exigir que o entregador suba até a sua unidade para estar fazendo essa entrega. Neste episódio registrado no bairro de Onísio Torres, de acordo com a especialista, o próprio morador que ocasionou a briga com o porteiro vai ser o responsável por arcar com os prejuízos do trabalhador e também do condomínio. Nesse caso, que foi um caso extremamente lamentável, toda massa condominal fica triste quando vê um caso desse. Isso só reflete as intolerâncias da sociedade que estão cada vez mais dentro dos nossos condomínios. Mas, nesse caso em específico, o condomínio é empregador e os condôminos também são empregadores. Quem vai ressarcir esses prejuízos é exatamente quem os causou. No caso, esse condomínio, esse locatário é quem tem o dever de ressarcir e reparar esses danos ocasionados ao condomínio e ao porteiro. O mais importante é que, para evitar situações como essa, o diálogo e o bom senso prevaleçam.